Este é o Arroios Informação com Francisco Garcês e Flávia Brito. Boa tarde. Os projetos do Orçamento Participativo de Arroios 2017 já estão à votação. Até dia 22 de setembro, qualquer cidadão pode participar nas escolhas para a freguesia. O período de votação nos projetos do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios vai decorrer de 14 de julho a 22 de setembro. Este ano vamos ter, tal como o ano passado, três modalidades de votação. Uma é a votação presencial, que pode ser feita nos polos de atendimento da Junta de Freguesia de Arroios e na sede. A outra é por SMS gratuito. Existe um número que vai ser divulgado, através do qual as pessoas podem enviar SMS com o voto nos projetos que querem que vençam. E, finalmente, podem votar também online, através do site www.participarroios2017.pt. Qualquer pessoa, todas as pessoas, podem votar em até três projetos. Não um, não dois, até três projetos. Este ano temos 39 projetos de votação de todas as áreas aqui da Junta de Freguesia de Arroios. Portanto, de certeza que todas as pessoas vão encontrar projetos com que se identificam e que querem que a Junta de Freguesia execute. Portanto, volto a lembrar, as grandes ideias já cá estão. Só falta o seu voto. Já arrancaram os trabalhos para melhorar a acessibilidade e segurança de circulação de peões em Arroios. Hoje de manhã, realizou-se uma reunião de obra no Largo do Mastro com o diretor da equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal da Câmara Municipal de Lisboa. Estamos a falar de uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e da EPAP, da equipa de Planeamento das Acessibilidades Pedonais. Ou seja, a dotar as zonas de passagens de peões, de meios e de todas as medidas de segurança, para que cidadãos invisuais, com dificuldades de mobilidade, que tenham que se deslocar de cadeira de rodas, etc., tenham as mesmas condições do que qualquer cidadão. Estamos a falar de um contrato de elegação de competências que prevê, no mínimo, intervenção em 30 passadeiras. A Junta de Fregos e Arroios projetou, de uma forma um pouco mais ambiciada, 38 em 18 localizações. Portanto, estamos aqui no Largo do Mastro, numa das localizações. Em simultâneo, e isto temos a obra há pouco mais de 8 dias iniciada, em simultâneo com o cruzamento da Rua de São Lázaro com a Manoel Bento de Sousa. Ontem, o Praia Campo Infância levou as crianças à piscina da freguesia, onde realizaram vários jogos aquáticos. A primeira quinzena do programa, de férias da Junta de Fregos e Arroios, termina hoje, à tarde, com uma festa no Campo dos Mártires da Pátria. Estivemos a nadar e divertir-nos. Estivemos a mandar água para os monitores e a brincar um monte. Estivemos a nadar, a mergulhar, a brincar, a tirar água aos monitores e a brincar com os colegas. Hoje é o último dia para se fazerem as inscrições do Passeio à Nazaré para maiores de 55 anos. As inscrições fazem-se em qualquer um dos polos da Junta de Fregos e Arroios, mediante a apresentação do cartão do cidadão e pagamento de 10 euros. Esta é uma iniciativa da Junta de Fregos e Arroios, agendada para dia 22 de julho. Vai ser um passeio um pouco diferente do que as pessoas estão habituadas, ou seja, vai ser um passeio em regime livre, em que as pessoas vão estar num sítio e a partir de ali poderão visitar o que quiserem, o que lhes dá mais prazer. À hora do almoço vamos para uma quinta e a partir daí haverá algumas surpresas que as pessoas penso que irão gostar. Portanto, o que eu peço sempre e faço já o apelo é que as pessoas se inscrevam para o passeio. As inscrições vão decorrer agora entre o dia 12 e 14 de julho, pode ser feita em qualquer polo da Junta de Fregos e Arroios. Tem um valor de 10 euros, as pessoas que têm o cartão Mais Arroios é gratuito e, portanto, venham participar nas nossas atividades, venham passear com a Junta de Fregos e Arroios e vão ver como se vão arrepender. Está a decorrer a 3ª edição da Escola Somos na Escola Secundária de Camões, que se situa, já sabe, na Praça José Fontana. Esta é uma iniciativa que promove várias atividades no âmbito do Programa Municipal de Educação para os Direitos Humanos. A entrada é livre para todos os interessados em participar nas atividades não formativas que se realizam até amanhã. Para mais informações, consulte o endereço em rodapé. Queria agradecer ao Liceu Camões e ao João Afonso e à Mulher de Registros Sociais esta oportunidade. Nós somos, a Escola tem vindo de nossas nacionalidades, mas a nossa Fregosia tem 92 nacionalidades. É o território mais multicultural do país e que, para nós, é muito importante estes programas de inclusão e de formação e que, no fundo, os direitos à cidadania, vocês vão passar depois aos outros jovens e às outras pessoas. Professor, muito obrigado por nos deixar fazer aqui a terceira escola Somos. O que nós fizemos este sábado foi concluir um processo que se começou há mais de um ano atrás e, durante esse processo, fomos apurando uma declaração, uma carta, uma carta comum. Temos um instrumento de trabalho em que nós possamos dizer estas são as condições pelas quais vamos lutar, pelas quais vamos trabalhar, para que a cidade seja, de facto, um espaço de humanidade, um espaço de respeito pela pessoa humana, para explicar que há pessoas que, de facto, são vítimas de discriminação e essas pessoas lutam todos os dias. E que podemos ser qualquer um de nós, ser vítima de uma qualquer discriminação, às vezes apercebendo-nos, outras vezes não, mas, de facto, a igualdade não está ainda nas nossas mãos. Vocês, de facto, serão futuros agentes, estarão habilitados, muito mais habilitados, para, no futuro, serem o garante de uma maior igualdade na cidade de Lisboa. Na próxima segunda-feira, a Faculdade de Ciências Médicas recebe a conferência Desafios à Investigação em Saúde no Horizonte 2020, com o Comissário Europeu para a Inovação, Carlos Moedas. A conferência tem lugar na Sala dos Atos, do edifício-sede desta faculdade, às 17h. Para participar, deve enviar um e-mail a confirmar a presença até amanhã, para o endereço comunica.nms.unl.pt. O Salão Nobre da Biblioteca São Lázaro recebeu ontem a autora e editora brasileira Thais Matarazzo. Hoje será dia de yoga zen para crianças, no Jardim do Campo dos Mártires da Pátria, às 17h30. Às 18h, começa o Cubo de Leitura para Jovens e Adultos, com o livro Margarita e o mestre de Mikhail Bulgakov, também no Campo dos Mártires da Pátria. Às sextas, às 17h30, temos, neste caso, sessões de yoga para famílias, sessões em que convidamos pais e filhos a virem fazer não apenas algumas assanas, mas também participarem numa pequena sessão de meditação de pais e filhos. Às seis horas, também no Jardim Campo dos Mártires da Pátria, iremos ter o nosso Clube de Leitura, cujo título deste mês é Margarita e o Mestre, a obra-prima do escritor russo Mikhail Bulgakov. Temos hoje o lançamento de um livro de uma autora brasileira, Thais Matarazzo. Esse projeto literário se chama Cá Entre Nós, Brasil e Portugal. E a nossa intenção foi trazer do Brasil a reunião de três livros, uma trilogia que reúne poesia. O primeiro é um livro chamado Poesias Contemporâneas de Cá e Lá, com poetas também dos países já citados. Nós temos também o Vamos Falar de Portugal 2, cujo pano de fundo é Portugal, mas há relatos de imigrantes portugueses para o Brasil. E o último é o Vamos Falar do Brasil, que surgiu exatamente o pedido de portugueses que queriam falar sobre o Brasil. Eu tenho já dois livros da Thais, um deles que foi uma surpresa muito grande, porque ela falou bastante de mim. E eu fiquei muito contente, porque a Thais foi muito generosa comigo. Obrigada. Vamos às notícias sobre condicionamentos de trânsito e lavagens de ruas em Arroios. O Regueirão dos Anjos vai estar com condicionamentos de trânsito até às 19h de hoje. Já o Jardim António Feijó vai se encontrar com os acessos condicionados entre as 18h30 e as 22h de amanhã. Quanto às lavagens, a equipa de higiene urbana da Junta lavou a Avenida Casal Ribeiro, entre outros locais na freguesia, na madrugada de hoje. Vamos agora a algumas sugestões culturais para o fim de semana. A 13ª edição do Jazz in Göttergarten fecha hoje às 19h com os Rota à Zaza, um quarteto de frio de jazz alemão. Mas não ficamos por aqui. Novo circo, passeio de bicicleta e um espetáculo de música com os Gluma Arroiada são apenas algumas das opções do bairro Intendente em Festa. Então, o bairro Intendente em Festa é uma espécie de festival que tentamos que cada ano vá revelando aquilo que é a identidade humana, social, cultural deste território. Outro espetáculo participativo e que envolvemos as pessoas do bairro é em parceria com a Junta de Freguesia da Rois, que é o GLUM Homem do Lixo Não Sou. É um projeto que temos vindo a desenvolver há um ano, que estreou precisamente há um ano atrás aqui, que é um projeto que a Larga Residência está a fazer de formação musical com os trabalhadores da higiene urbana da Freguesia da Rois e que este ano não são só eles, mas são profissionais também da área da música e do teatro, pessoas da sociedade civil, portanto, aqueles que põem normalmente lixo para o chão. E, portanto, temos um espetáculo, um concerto encenado, encenado pela Joana Craveiro, que é uma grande encenadora e atriz, que tem uma companhia que se chama Teatro de Vestido e que a convidamos e que também é moradora, portanto, também se cruza diariamente com estes funcionários da limpeza e é dirigido musicalmente por quem já o começou há um ano, pelo Pedro Calado, que, para além de músico, também é morador aqui na Freguesia. Convido todos a virem ao bairro Intendente em Festa, que começou no dia 6 e vai até ao dia 23, portanto, sempre de quinta a domingo, com uma programação para todas as idades e para todos os gostos. Estão convidados e divirtam-se. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas elevadas até ao próximo domingo. Em Lisboa, as temperaturas máximas vão ultrapassar os 30 graus e, por isso, a Direção-Geral de Saúde recomenda a adoção de medidas de proteção contra o sol e o calor. Para se manter protegido dos efeitos do calor intenso, a Direção-Geral de Saúde recomenda Procure ambientes frescos e arrejados ou climatizados. Aumente a ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar e evite o consumo de bebidas alcoólicas. Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas. Utilize roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta. Evite atividades que exijam grandes esforços físicos, principalmente no exterior. Dê especial atenção a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas. Mantenha-se fresco, hidratado e informado. Aproveite o fim de semana sem nunca se esquecer de se manter protegido das temperaturas elevadas. São as notícias desta sexta-feira. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana.